e no baile em Associação capital do Paraguai onde eu vi as Paraguaias olha diz aqui no Paraguai cinco e cinquenta e dois e em reais não tem muita diferença nem como colocar o dia esse 10 aqui no Paraguai vai ver se faz uma média de onda olha só e pode brasileiro vendendo aqui o ao ao coro é isso aí senhor e senhores estamos aqui no limpo e belo país do Paraguai muito bem senhoras e senhores começando o último dia da volta na expedição trovão cinzento Olha o que temos à frente uma Hilux SRX Plus obviamente dois mil e vinte e quatro não é mesmo e olha lá ela tava olhando admirando ela aqui agora não é analisando vão pegar o meu pé vão chamar de toyoteiro ela tá parando ali ó o quanto que ela tá larga impressionante o quanto ela está tá larga é impressionante realmente aquilo que a gente viu lá no lançamento dela na da do eixo traseiro ser mais largo é impressionante como você consegue perceber a largura beleza vamos lá então então estamos aqui começando o último dia da expedição trovão cinzento Oi e aí vamos chegar agora esse vídeo vocês vão assistir só quando chegar em casa se eu assisti no sábado pela manhã talvez nem sei o dia que vocês vão assistir esse vídeo é mas vamos lá foi bom né cara que viagem sensacional vocês gostaram da viagem nota 10 em o dia da casa de geladão foi sensacional sensacional então você tem que vir aqui em casa também então calma vamos primeiro começar a conversar pelo telefone então não tem o seu telefone então não podemos fazer nada o que você tem que comer o quilo de sal junto com a pessoa depois você vai né você entende o que eu que eu falo é mas de qualquer maneira senhores e senhores olha aí o Google tá toda hora falando aqui a segunda saída e mantenha-se na BR-163 em direção a Campo Grande aí ó você tá vendo estamos indo em direção a Campo Grande então vocês fiquem aí antenados no último dia da expedição trovão cinzento rapaz eu jogamos aquele futebol lá que vocês viram cracaço que eu sou né meu bem você viu três gols aí ó três gols o Miguel já falou que foi quatro tá vendo vocês estão vendo aí o problema que na hora dos gols não tava viu a câmera não tava ligada hahaha eu não acreditei não e o Geraldo daí o Geraldo assistiu ele vai confirmar essa história aí saia da rotatória para BR-163 e aí nossa Cougão tá bom tá bom eu tô ficando doido aqui já mas vamos lá na outra na outra a expedição teve kart nessa de futebol sensacional né vamos lá então garrados na orelha expedição trovão cinzento senhoras e senhores saudações aqui o falão então falamos direto da aquelas mecânica 4x4 Sinop não 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 falamos direto do posto ideal aqui é da festa do Vitão Restaurante Sitão em Campo Grande em um no rodoanel que já passou da hora de ser duplicado estamos começando mas o último dia da expedição trovão cinzento começando não estamos terminando né Gabi quer ir para casa e aí tem bom ir para casa certo senhores onde é meu bem Oi e olha aqui olha não olha eu te mostrar vocês aqui quem lembra como é que tava o porta-malas é verdade saco do carvão João Geraldo tá ali certo a malas estão aí roupa suja presentes tantas coisas tantas coisas ferramentas que eu comprei aqui olha só tem ferramenta embaixo do banco não cabia mais meu lugar e tem ferramenta enfiada o que o monte de coisa pode ser o tanque é S10 ó pediu bardal não tem bardal aí olha aí não tem bardal aqui pode ser o tanque de S10 ó o jogador de S10 senhores então vou colocar no próximo posto aqui ó então é isso aí ó aquela parada eu tô eu tenho costume sempre pedir para o pessoal lavar os vidros você faz isso uma dica de ouro comprei um produto da Megas lá no Paraguai de bom dia a halux da Megas comprei lá no Paraguai passando para a brisa e na próxima viagem vou chegar lá eu passo passo agora né então rapaz acho que não vai chover até chegar esse top hein eu me lembro de ter pegado chuva só lá na saída de Blumenau olha como a provada tá baixa a traseira olha só é impressionante né senhoras e senhores impressionante a gente pensa que não pesa ferramenta ferramenta e várias ferramentas cova de aço saca fruto embaixo do banco ferramenta eu nem sei onde eu botei tanto negócio aqui onde tinha um espacinho eu fui botando as coisas menor brinquedo presente os bonecos eu levei da oficina já foi todo chaveiro foi todo adesivo ainda temos adesivo ali mas é isso aí gostaram foi nota 10 né essa essa expedição trovão cinzento como já disse um está eleito a melhor expedição do BDA 4x4 na ida fomos naquelas estradas belíssimas de Santa Catarina Serra do Corvo Branco tudo na volta passamos e conhecemos a Raidork Kaizen sensacional sensacional eu tô pensando fazendo o seguinte tava começando agora cara de patroa a partir de agora todo toda a expedição vamos tentar passar num lugar numa oficina conhecer uma outra oficina vamos dar essa ideia na oficina da internet aí tem alguma se a gente conhece vamos tentar ir lá trocar a ideia né não muito bom tô esperando a minha vez aqui para abastecer vamos mandar se Deus quiser 700 km hoje e vamos agarrar na orelha beleza então o seguinte esse vídeo aqui como eu falei vai ser o último o último dia então vamos gravar vamos terminar ele lá ensinou vamos passar pela placa vamos ver como é que tá a duplicação hoje é 163 vamos encerrar esse vídeo lá chegando em casa beleza esse que estamos aqui agora e aí James White gostou do boné? Não! Coloquei aqui só para te ver você faça mal E aí e o game do White está assim ó se abandando por mim vem com esse poder ele comecei a abanar aí faltar tomar com açúcar e fica vou de uma vez não ficou com o seu giraldão não né vocês viram até futebol joguei show de bola senhores Bora lá vamos agarrar na orelha no último dia da expedição trovão a senso a gente falar o preço do combustível aqui do dia-se 10 aqui é 615 24.28 andou 240 quilômetros 10 quilômetros com litro é uma mediona 10 quilômetros litro aí da trovoada beleza? Mediona 10, 10 de alguma coisa gostou? do boné dos landinhos 11 horas e 21 minutos pausa para o almoço aqui no Angico com certeza a maior prova da qualidade do Angico é isso né, a gente almoça na ida e na volta aqui olha lá, já falei para vocês que ali tem redes né, tem redes para descansar após o almoço e olha a trovoada aí, escutaram essa voz aí né, escutaram essa voz aí quer fazer burla aqui, fazer fatiqueza? olha a trovoada aí, vamos passar de 7 mil quilômetros essa viagem, vamos passar de 7 mil km, sensacional, beleza? olha aí, mudei o boné, agora o James White até fica tranquilo, ele me viu com esse boné aqui agora na expedição, ele fica show de bola é isso aí, vamos passar? na ida eu fiz o vídeo após o almoço, agora vamos fazer antes do almoço, vamos parar ali para almoçar, show de bola? é isso aí Senhoras e senhores, quando eu falo que esse canal aqui, ele contém poderes sobrenaturais, olha só, Joe Wilson, inscrito no canal, acompanhando a expedição Trovão Cinzento aí ele viu que eu estava em São Paulo e tal e tal, e ele estava lá em Bombinhas, em Porã que você falou? é isso, ontem à noite, em Porã, ontem à noite, aí ele falou, cara, para eu encontrar com o Netão, só se for no caminho aí ó, você pensa na sua vida, mentaliza e acontece, estamos aqui, no Angico, você falou no Angico, é onde que, ou você não viu, como é que foi? porque eu vi a câmera extra com o adesivo, não sei se conseguiu, tranquilo, porque eu vi o teu carro com o adesivo vamos almoçar aqui então agora, vamos almoçar aqui já, vou parar e almoçar logo, bom, vai ver, é bom, porque é bom e olha só, olha só, a Trovada tá aqui, e tá aqui a dele ó, depois vocês falam que eu sou toyoteiro, mas quem que me enxerga é a Toyota? é, tá bom, e quem que pegou a onda lá? olha lá, olha lá, pegou onda lá, olha aí, uma SW4 nevasticamente branca, que ano que ela é? 2015, 2015 aí ó, esse jogo já tá com 230, 30 a micro-modalidade, é, Wilson? 230, eu peguei ela com 130, 130, 100, 200, 100, tá bom, é, ué, esse amenete é para andar mesmo, já tá subindo, tá voltando? tô voltando para Cuiallá hoje chega lá, né? a ideia é essa já que lá tá dando o quê? 600 600 600, não chega hoje é, a gente tem mais 1.100, hein? é bom, cara, vai devagar, vai de boa é, não, devagar, vou de boa, vou parar em Rondonópolis e depois cinco é, mas vou tocar, tem outro motorista aí junto ah, então tá bom hoje eu estou me lembrando a história do Luciano Soares, cara, no outro ano, 2021, a gente fez uma viagem por... também lá para Santa Catarina, na volta, um escrito nosso, eu não poderia ir no encontro que a gente fez em São Paulo falou, poxa, eu não vou conhecer o Netão lá eu parei, ele falou primeiro, ele parou para almoçar e eu falei do mesmo, eu não tinha um dinheiro, eu não reconheci tudo com esse... eu fui chegando no restaurante assim, parei de frente com ele, ele olhou para mim assim, quando desci ele gritou Netão! eu falei, meu Deus do céu foi meu coisa agora, gente, que ó, o Juiz pegou, se encontrou com a gente, no mesmo, bem parecido com a situação você falou, ah, só se for no caminho, ou seja, quase que impossível é isso aí impossível dado, né? do meio da rodovia do meio da rodovia aqui, ó ó, rodovia para lá hoje aqui, rodovia para cá e ele tá aqui, beleza? eu sou, cara, obrigado, hein? eu que agradeço Deus abençoe e Feliz Ano Novo, cara a ti também boa viagem boa galera aí é capivara, né? ela é uma capivara você viu aqui? eu vi uma Andorra aqui quem é isso aqui? Andorra? é o meu país não sei o nome dela, viu? ah, capivaras voadores do Mato Grosso, olha aí senhor de bola olha lá o mig lá, olha lá o mig lá olha lá olha lá olha lá a gente Boa riqueza olha lá e a gente olha lá Música Olha só aqui do lado do trem rapaz Que top, olha lá Deixa eu ver se tem um lugar que pode parar Fazer uma foto legal Olha o tamanho, é o tamanho de trem Olha até onde ele vai Tá bem longe da pista aqui Não dá pra gente Não vai dar pra gente Fazer uma foto Deixa eu ver aqui, tinha uma entradinha aqui Olha só Senhoras e senhores Se você quer vagão pra mais de medo Estamos no lindo e belo estado do Mato Grosso do Sul Olha só Rumo Rapaz, olha o tamanho Olha o comprimento Qual que eu escrevi no canal aí Que sabe o tamanho de um trem desse aí Tá bom Bom, a máquina não tá aí, né A locomotiva que puxa tudo isso Olha a linha de trem aqui Bem ali assim Olha lá É isso aí senhores Um trem margeando AMS 306 Aí senhoras e senhores Encontrei aqui uma entrada de fazenda Tem uma fazenda ali Encontrei uma entrada de fazenda Que fica do lado Que deu esse acesso pra nós aqui Da linha do trem, ó A rádio patroa falou Não, para longe Falei, eu tô contando que para A câmera fica em cima Pra ver Olha a bitola desse trem aqui Eu posso estar enganado, hein Mas esse trem é mais largo Que aquele lá do Sul, né Não Olha a bitola Eu vou contar os passos desse trem Nessa bitola aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis passos Cinco e meio Olha aí Cinco e meio Mas é legal esse tal de trem, né Olha lá Sensacional, hein Cadê a máquina que busca eles têm O maquinista Aqui, ele aqui Ele mesmo Perito MIG Fala aí, perito MIG Eu quero chegar em casa Tô cansado Tô cansado, né É verdade Vamos lá, senhoras e senhores Vamos passar naquela linha de trem agora Aqui, ó Vamos cruzar ela Olha só Linha, pare, escute Olha aí A linha de Linha férrea Olha lá Essa aqui Essa aqui tá bem usada Vamos lá Vamos agarrar na orelha Senhoras e senhores Acabem Eu tava falando com vocês Sobre a linha de trem Esqueci de um detalhe Aqui nesse exato momento Aqui é conhecida com umas três divisas Que aqui encontro-se Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás Uma Um encangado no outro aqui A gente já entrou no Goiás E ali eu fui no Mato Grosso Voltei E saí do Mato Grosso do Sul e entrei no Mato Grosso do Goiás Essa região aqui E tem uma cidade chamada Costa Rica E uma cortela chamada Gaúcho Pobre E qual você prefere morar? Fala lá pra nós aí E a Costa Rica Cidade Zona Boa E olha Vocês vão falar que é migué meu Mas a gente viu o que? Assim Umas 30 Hilux Seus vejam na rua? Sim Muita caminhete E de Hilux tinha umas 30 Não tinha, Gabriel? É, mas só tinha uma Ranger Uma Ranger Algumas S10 Umas 4 Triton E umas 30 Hilux aqui em Costa Rica Procura na internet aí Olha, essa soja aqui já tá amarelando Já já começa a colher nessa soja aí Estamos seguindo rumo a Mineiros Vamos dormir lá em Mineiros Daqui uma hora e meia Vamos dormir lá Beleza? Voltando De volta para o lar De volta para o futuro Aô, Mig McFly Senhoras e senhores Olha esse trecho aqui, ó Pra qualquer lado Que você olhe O horizonte some De soja O mundo O horizonte vai embora É um ar verde De soja Cada local tem a sua geografia específica, né? Olha isso Vai embora E já tem alguns quilômetros que eu tô andando aqui É que me chamou a atenção Eu falei, nossa Já tem o quê? Os bons 10 quilômetros que eu tô andando assim Até mais E eu falei, rapaz, dá uma olhada isso aqui Soja Mineiros Região de Mineiros No Goiás Na Tríplice Na Tríplice Divisa Tem a Tríplice Fronteira, né? Eu estou na Tríplice Divisa Tríplice Fronteira Lá no Mercosul Brasil, Paraguai E Uruguai, Gabriel Tríplice Fronteira Isso E estamos aqui na Tríplice Divisa Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás E olha lá Já tem umas colheitadeiras Por um quente ali, ó Olha lá Já tem umas colheitadeiras Lá na frente, ó Já tem colheitadeira Agarrada na orelha Olha só, gente Aqui, ó Tá seca já Tem que colher Quando fica seca, né? Olha aí Começou a colheita por aqui Aqui pegamos estrada de todos os tipos Estrada boa, estrada ruim Estrada pedageada Estrada sem pedágio Sinalizada, sem sinalização Olha aí, rapaz Olha a potência desse Desse manejo rural aqui Ó a soja descendo ali, ó Ô, trem, vamos Os caminhões tudo igual Deve ser da fazenda Aí daqui já vai pro trem Eu imagino, né? E, ó Tem soja seca também aqui Até o fim No horizonte Onde a vista alcance Já tem soja seca já pra colher, hein? Olha aqui Os dois lados É por isso que tá Um monte de colheitadeira E olha só a potência aqui Da região O agronegócio Já tem um trator plantando ali, ó O que esse trator tá puxando aqui É uma plantadeira Então, teoricamente A semente, teoricamente É a semente de milho Olha lá Aí, ó O trator já tá Olha o tamanho dessa plantadeira Vocês viram aí? Para não prejudicar aqueles Que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente Com a magia do replay imediato Aí, ó O trator já tá Olha o tamanho dessa plantadeira Vocês viram aí? Aqui tem uma soja ainda Veidinha Deve ser de outra fazenda já Outro talhão Enfim Show de bola, hein? Srs. Agro Negócio Do Centro-Oeste Aqui é o Goiás, velho Goiás Goiászão Tá forte do agronegócio, hein? Vocês viram a lavoura, né? Agora, olha aí O gado E faz horinha que tem essa boiada Aqui do nosso lado, hein? Faz horinha aí, ó Lembra lá no começo Que eu mostrei do lado lavoura Do lado pasto? Então Ah, mas não Mostrei no vídeo do Dia 3, né? Aqui, ó Chegamos, ó Aqui é a reserva agora Mas desse lado aqui Continua o pasto Olha lá A boiada O Goiászão, velho Também tá fraco não, hein? Olha lá Como eu falei Como eu disse nos comentários, né? Acho que o pessoal Que vem do sul pra cá Que vê esse tipo de Geografia De cultura De manejo Rural Enfim Deve ficar Abismado Achando o máximo, né? A vida como ela é Quem lembra o dia Da compra na Trovoada Eu vim do Lago Espírito Santo E passei nesse hotel aqui, ó Quem lembra? Grand Park Hotel Belíssimo hotel Sensacional Ótimo jantar Ótimas instalações Ótimo café da manhã Ótimo Ótimo Cinco garras Falei, rapaz Como eu tô querendo voltar Pelo Goiás dessa vez Vamos passar lá Fazer uma voltona no Brasil Falei, vamos voltar Pelo Goiás dessa vez Olha aí Chegamos aqui no Mineiros Do Goiás Quem lembra? O Mig fez umas fatiquias Aqui nesse gramado Porque ele tava parado Mais ou menos aqui, ó Fez umas fatiquias aqui A gente veio de lá Com a Trovoada A gente veio de lá Certo? Agora a gente veio daqui, ó Mas veio de... Vem por aqui E de lá que veio a Trovoada Paramos aqui hoje Vamos Pousar aqui Amanhã continuamos Sensacional, né? Gostei demais do hotel Cinco garras Se tiver na região aí Grand Parque Hotel Não tô ganhando nada Desses lugares Que eu tô falando Cinco garras, viu? Nada Mas se quiser patrocinar o canal Esses hotéis aí Que eu tô falando Quiser Olha lá quem tá vindo ali Olha quem tá vindo ali Olha quem tá vindo ali Cansado, cansado Depois da manhã Chega em casa, tá bom? Tá Esses hotéis que eu tô falando aí Quiser Fazer uns pernoites Na faixa aí Conosco aí É só avisar, né, mig? Uhum Olha como ele tá cansado Olha o tatu gigante lá Tatu gigante aonde? Não Fala que você viu o tatu Ver verdadeiro Na estrada É Um tatu verdadeiro Um tatu De verdade Você viu ele? Uhum Ele como pessoa Do dois mil e cinco Ele como pessoa Do dois mil e cinco Não, só acontece Eu vi um peba na estrada Eu falei Vim, olha o peba ali O tatu, tatu Quando eu passei por ele É do lado do motel Do motel não Do lado do cemitério O que você acha que ele tava comendo? É só fazer a conta Dois mais dois Ah, só um resultado Sempre Eu falei O tatu já tem essa fama O tatu galinha E aquele Parece até um galinha E eu falei Rapaz Mais Mais Laranjadão Que a cor dele Depende do bar Da terra E do lado do cemitério Eu falei Rapaz Acho que ali Que é O restaurante dele Cemitério Bom dia Vocês sabem que música Que eu tô cantando Dá um play ali Dá um play ali Só lá Toda a pausa Dá pausa We don't have feet too bad Do Mob Vou falar de novo O nome da música Não, não é we não É why É um porquê em inglês W-H-I Então é Why don't my heart feel too bad Por que meu coração Coração O que que é dois em inglês mesmo O que que é o Gabriel É dois em inglês Just Two Não, não é dois Two Dois É uma palavra em inglês Por que meu coração Sente só o mal Algo assim É Why does my heart feel too bad Por que meu coração Sente só o mal Algo assim Ele deve fazer uma crítica Algo social Eu imagino Ah, gostaram dessa aula de inglês Estamos saindo aqui da linda e bela cidade de Mineiros Agora de manhã Esse hotel Green Park Aqui, senhoras e senhores Cinco garras, não é não? Sim Aí ó, viu? Cinco garras Ótimo hotel Ótimo restaurante Ótimo café da manhã Sensacional Sensacional Então, cinco garras aí Green Park Hotel em Mineiros Vamos chegar ali Vou dormir no hotel Dez de Goiânia agora E depois Garrados Irrumados Direcionados Para Sinop Show de bola? Ei, ei Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei É isso aí, senhoras e senhores Trovoada em Goiânia Olha aí Estrassem hotel Netão, mas isso não é o hotel dez? Então, esse é o hotel dez Olha aí A arquitetura Olha a arquitetura Ou melhor Foi um hotel Hotel dez Ficou na franquia Na rede de franquias Pelo tempo do contrato estabelecido O dono aprendeu a mexer com hotel E saiu da franquia Entenderam? E agora é estrassem hotel Eu tava falando estrassem Eu falei Hotel estressa, gente Mas é estrassem Acho que é o sobrenome do dono Não é mesmo? Então é isso, senhoras e senhores Penúltimo dia Da expedição Trovão Cinzento Estamos em Goiânia Eu queria sempre passar por aqui Eu vinha sempre pelo Mato Grosso do Sul, né? Eu falei Vamos passar por Goiânia Dessa vez Vamos lá por Goiânia Aumenta a distância É verdade De onde eu estava Mas como disse o Mig Durante a viagem Calma Tudo bem Tudo bem Calma, Rússia Calma Tudo bem Tudo bem Estamos de férias Calma Tudo bem Estamos de férias Então é isso aí Beleza? Acabamos de tomar Aquele cafezão ali Vou iniciar o projeto verão Só quando chegar A gente não De volta Cadê você? Como é que é, Mig Estamos de férias Tudo bem Como é que é? Faz aí Para ele saber Férias Tudo bem Vai dar para acordar cedo Fala, Gabriel Oi Tudo férias Tudo bem Estamos de férias Então é isso Senhores Estamos de férias Hoje é quinta-feira Amanhã sexta Chegaremos em Sinov Amanhã Queria que Sinov São 1.400 quilômetros Dá para tirar Num dia Dá Eu estou querendo Não Eu estou cansado Então vamos dormir No meio do caminho A previsão é em Primavera do Leste E de lá A gente segue Rumo a Sinov É isso aí Essas paradas Para esticar as pernas E olha lá Acabando de passar Tem uns 20 quilômetros São Luís dos Montes Belos Eu falei São Luís dos Montes Belos Que cidadezinha Legal Senhoras e senhores Legal mesmo Muito bonita mesmo Tinha uma fazendona Com cerca branca Aqui à direita Muito style Filmei aqui Eu estou olhando Sensacional Essa paisagem aqui Está vendo Essa ravina Aqui Essa savana Os cavalos Pastando ali Ali embaixo Tem uma água Ali Uma represinha Animais Uns bois Marronzados ali Não sei se vocês estão Conseguindo enxergar No vídeo Ao fundo A montanha Essa estrada Muito style Aqui Aquilo que eu falo Os encantos Da viagem rodoviária Então você já falou Tantas vezes isso Então eu não aguento mais Tá bom Mas é para você ter certeza Que de férias Você tem que viajar De carro E aí Aê Leí Falei É muito boa a viagem Muito legal Para o último dia Da viagem Amanhã a gente volta Para casa Ihuuu É Mas como diz O mágico de Oz Não existe lugar Como o nosso lar Não importa Senhoras e senhores Casa é casa Parece que nos hotéis A gente não descansa Sei lá É bom Ótimo Lindo Show de mim Deixa eu ir do outro lado ali Vamos olhar a trovada De lá para cá Para vocês verem Como que ela está Olha lá O peso Olha a traseira lá Tá até mais baixa Olha só E aí Olha a importância da revisão Aquela descarbonização O limpeito de tanque Tudo Ela está fazendo 10, 11, 10, 12 Com esse peso todo aí Entenderam? Com esse peso todo aí Tá fazendo 10, 11 Imagina Tá tão pesado Que aquela pancada Que a tradicional pancada Na traseira da SW4 Que todas tem Fazer o que? É o jeito da madeira É Tá bom Dá a trovada Qualquer quebra-mola Qualquer nível Assim ó Um desnível como esse aqui Já Dá a pancada lá Dependendo da velocidade Impressionante Já dá a pancada Então ó Tá na fase de 10, 11 10, 11 9, 8 Então tá excelente Vamos lá então Então bora BR-070 Arrumado e direcionado Para o Mato Grosso Daqui a uns 80 quilômetros Chegaremos Em solo Para o Mato Grosso Mas eu resolvi fazer Tomada aqui Nesse trecho Por causa do asfalto Olha o asfalto branco aí Olha o asfalto branco aí Vamos matar a saudade dele Aqui agora Porque quando a gente Chega lá Na placa Eu acredito que estará Feita aquela mão Do lado de cá Que estava fazendo Acho que estará pronta Não sei Vamos chegar lá e ver E não E pelo visto Não será mais o asfalto branco Que é igualzinho Esse pedaço aqui Idêntico rapaz Muito semelhante Aqui Quando Como sempre Conto a história da placa Eu cheguei ali Olhei esse asfalto branco Falei Vamos lá Vamos na estrada Dos tijolos amarelos É isso aí né Mas tijolos É o tijolos amarelo Que eles vão Então vamos na estrada Vamos na estrada Dos tijolos brancos Ou do asfalto branco Entenderam? Querida referência Não sei 3 horas e 57 minutos Aqui no hotel Transamérica De Primavera do Leste Daqui em Cuiabá Dá 700 quilômetros Aí a conta que eu faço Qual que é? Se eu andar 100 a mais 100 a menos Entendeu? Não muda nada E aqui é um hotel Transamérica É um hotel Transamérica de rede E é bom Então eu falei Vamos dormir aqui Pra não correr Dormir num purgueiro Nenhum caminho Pra chegar em Cuiabá Que falta 250 quilômetros Não compensa 4, 5 horas de viagem A gente faz a média De Já fizemos a conta De 70 quilômetros Por hora A gente percorre Fala aí mig Chegando no hotel A gente percorre A distância De 70 quilômetros Por hora A distância percorrida 70 quilômetros Por hora Beleza? Então É O que eu diria Pra vocês O seguinte A gente ia levar 250 por 70 4 horas Por aí 4x7, 28 É 3 horas e meia 4 horas Pra chegar lá Depende do trânsito Enfim Então Vamos dizer o que Vamos dar aquilo Que é um direto Pra Cuiabá Pra Sinop Beleza Senhores É isso aí Transamérica Vamos ver se ele ganha 5 garra Né mig É Muito bem Senhoras e senhores Iniciando o último dia Da expedição Trovão Cinzento Hoje vamos dormir em casa E olha só O mar verde De ambos os lados Da rodovia Olha isso E como eu digo pra vocês Você vê no retrovisor Aqui Olha só Quanto tem Pra trás Impressionante Né Impressionante Os seus Primavera do Leste Fazia muito tempo Que eu não vinha Aqui nessa cidade Impressionado Cresceu demais Desenvolveu Olha o mar verde De soja Aí Tá até bonitão Dos dois lados Vai embora Aqui vai embora Aqui vai Soja Pra não acabar mais Lá No pé No pé Daquela Serra Lá Então é isso Último dia Último Último vídeo Eu fiz um vídeo só Na volta É Pra Encerrando os últimos Na vida Você tem que fazer Vai e faz O mais rápido possível Certo Não faça as coisas Com pressa Faça as coisas Com velocidade É bem diferente Pressa Geralmente Você não sabe O que está fazendo Com velocidade Você sabe Você sabe o que está fazendo Mas de qualquer maneira Fica aquela máxima Não deixe pra amanhã O que vai fazer hoje Porque aqui A gente passou No mirante Não dá nem pra ver A entrada do mirante Eu sei que no vídeo Aqui Não fica tão denso A neblina Mas teve momentos Ali de sumir 20 metros da frente Já não via mais nada O carro vindo lá do meio Vamos ver um carro Saindo aí A neblina Olha Então Vamos fazer Vai lá e faz Olha isso Ah na volta A gente passa lá Não ia ver nada Show de bola É Estamos chegando Chapada Daqui a pouco Sinope Daqui a pouco Sinope Muito bem Senhoras e senhores Temos um Houston We have a problem Houston We have a problem